Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matt e hoje mais um vídeo de missão de Fortnite, já pra começar com chave de ouro. Então, vamos lá. A missão que a gente vai fazer agora é Encontre Gnomos nas Colinas Caseiras. Então vamos entrar no modo Tumulto e vamos para o local. Então gente, pra gente completar essa missão, basta a gente abrir o mapa aqui em cima, cair nesse primeiro quadrante aqui, ó. Opa, só a gente pular aqui, então vamos lá. Aqui ó, caindo aqui, você já tem um gnomo aqui, aqui ó, no meio da floresta, mais ou menos, ó, do lado dessa árvore. Aqui nessa casa, nessa pontinha, também temos outro gnomo, a gente chega aqui, pegamos nosso segundo gnomo, E aqui ó, entrando nessa última casa, a gente pegou aqui, pegamos aqui, e entrando nessa casa do meio, ó, Temos o nosso terceiro gnomo aqui na sala, só a gente chega aqui, pegamos, e missão completa. Com isso, completamos a missão, foi bem fácil, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei vocês, deixa aí nos comentários, pra eu ficar sabendo se eu consegui te ajudar. Então, também, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pra me ajudar, E se inscreva no canal também, pra ficar por dentro de outras missões, E de gameplays que eu posto aqui no canal. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero ver vocês na próxima, Aquele forte abraço, valeu, fui!